Olá, sou o Leandro, sou da loja Emporio do Cabeleireiro, comercializamos cosméticos em todos os marketplaces. Somos parceiro do Bling há exatamente 4 anos, utilizamos a ferramenta, a parceria tranquila, sistema inovador, muita tecnologia, o atendimento fantástico e que atende todas as nossas necessidades do nosso dia a dia. No meu ponto de vista, a maior vantagem que hoje eu utilizo o Bling é, primeiro, para controlar o meu estoque, segundo, a emissão de nota fiscal que agiliza todo o processo entre os marketplaces, entre a minha loja virtual, então o resultado para mim, em tempo, é fantástico. Uma solução muito importante quando eu comecei a usar a ferramenta Bling foi que eu tive alguns funcionários a mais que faziam todo o processo manual do sistema. Quando a gente adquiriu a ferramenta, a gente chegou a diminuir dois funcionários utilizando a ferramenta, então diminuiu o custo, agilizou o tempo, tanto de faturamento como de preparação do produto para ser despachado. Legenda Adriana Zanotto